Tomou o tiro já Pô, tem que ver qual é desse lag, mano Você chega em Youtubers? Sim, sim, eu tenho Cara, a otimização do Arma, né, velho O jogo é muito legal, muito top, mas a otimização dele é... Não, cara, mas não tava assim, não, mano Antigamente não era assim, não Por mais que o jogo seja lagado Mas, pelo menos que eu me lembre, não era assim, não É, sei lá, velho, tem que... Bem desse jeito que você falou, às vezes, dá nesse segundinho aí Oi, toda hora tá dando, né, velho Quando você tá no último Eu tô acompanhando seu canal lá Porra, é tenso, mano Toda hora que eu vou mirar Porra, aquela expectativa de matar o último cara e ganhar a partida Dá aquela travada e tu morre Puta que pariu Como é que tudo, Thiago, mas no YouTube? Ah, é o mesmo nick que eu uso aqui Fabio e Diego Tem sempre uma galera BR aqui no Battle Royale que a gente se encontra aqui O maluco lá de Portugal, trocando uma ideia com ele ali também, o Asus Eu acho que esse cara já matou o Rafael já umas três vezes em seguida, mano Eu acho que é esse Asus mesmo Bom, vamos lá, voltando aqui pro jogo Deixa eu ver onde paraquedamos Tá, acho que eu vou lá pra onde eu marquei mesmo A galera tá aqui ao norte de mim, parece Caralho, eu sei pra onde é o norte mesmo sem olhar na bússola Isso é louco Vamos, deixa eu ver Sharkia, eu vou lá pra Sharkia mesmo, tá 2.7 A galera deve cair já centralizado ali nessas cidades aqui, ó Deixa eles indo pra lá que eu vou seguir a tua trajetória Putz, já começou a igreja A galera fica me zoando aí que quando não é o vizinho a igreja, é cachorro, papagaio Essa porra aqui tá parecendo um zoológico, meu irmão Isso é louco, cada hora tem um bicho gritando Eu vou chamar o Ibama pra resolver essa porra Bom, galera, vou dar uma caída ali, daqui a pouco eu volto aí Vamos torcer pra um finalzinho aí, num lagar, né Eu tava trocando uma ideia com a galera ali Eles falaram que no final, sempre quando eles vão mirar também, dá uma travadinha na hora Só que pra mim, porra, tá demais, mano Bom, vou cair ali, já já eu volto aí Droga, tem nego que eu indo ali também Será que ele vai pra cidade ou vai pra construção? Vou seguir ele, mano Vou... Ah, maluco... Nossa, muita gente aqui, velho Eu pensei que tava vindo pra cá sozinho, isso é louco Que se foda, já estamos aqui Vamos correr lá pra dentro da cidade, ele vai pra construção Deixa ele pra lá que eu corro pra dentro da cidade Caralho, pensei que todo mundo ia lá pro norte Dois malucos indo ali na mesma direção Deixa eles arrumarem caô ali Putz, vai rolar uma treta do caralho Menos mal, enquanto os dois trocam tiro, eu corro pra dentro da cidade Tentar achar um carro ali, vou meter o pé pra outro canto Cheio de gente aqui Ah, não, um passou direto Viu que... Nossa, um já pegou a arma Tá largando o aço no outro Nossa Corre, mano Corre, nego, corre Só corre, mano Se ele vier nós aqui, nós tá fudido Matou Voltou pra construção Pensar que podia ser eu, aquele cara levando tiro Ó, o maluco correndo ali embaixo Do lado ali Eu ia lá na construção, velho Ainda bem que eu não fui Opa, mirinha já, boa Só falta uma roupa Munição de AK Supressor de AK Supressor de que isso aqui Opa, 556 Vou levar Pra quem não sabe, essa CZ805 Ela aceita o supressor de 556 É 805? Ah, é 805 Agora eu vou de AMK20 Já arrumei um AMK20 aqui Capacete Uma roupa aqui, velho Tá viajando Não gosto muito dessa roupa aqui não, né Mas vou com ela Dependendo do terreno Ela é até boa, né Mas Algumas vezes Ela chama muita atenção Dependendo De onde você fica Opa, vinha seca Pesando que eu não mexiço Droga Negou aqui, galera Escutei o espaço Só não vi Deixa eu desquieto aí, mano Quanto mais tempo eu ficar ali Preocupado com eles Eu vou ficar Mais ferrado pra correr Pra dentro do círculo Carro na minha frente aqui já O maluco pegou o carro E meteu o pé Olha a lagarda Quando eu puxo o zoom, galera É isso que acontece quando eu miro Uma galera Nos inimigos Esse boneco que parou aqui, mano Quero nem saber de quem é Eu vou pegar e vou meter o pé, meu Cinco sete boladão, rapaz Já era Perdeu, playboy É, ruim Vou dar mole Único carro que eu achei na minha reta aqui, meu brother Olha a lagarda Vocês viram isso, velho O maluco lá na frente Quando eu Quando eu ia mirar no maluco Deu uma lagarda absurda, velho Bom, eu já estou a 400 metros aqui do centro do círculo Acho que é uma boa Estão aguardadas aqui Essa roupa aqui é boa para isso Achar essa arvorezinha aqui dessa cor Você fica bem camuflado Vou aguardar aqui Esperar aquele maluco sair dali O mapa atualizou mais uma vez O círculo está descendo aqui um pouco ao sudoeste Deixa eu ver Ela está ali abaixo Será que esse maluco vai voltar na mesma direção que ele veio? Cadê esse maluco, velho? O cara estava aqui na minha frente Do nada Desapareceu O maluco que entrou naquele depósito ali Naquele armazém Sei lá o que é Sumiu, velho Do nada o cara sumiu Não sei se ele está lá dentro ainda Só esperando o círculo atualizar para poder sair O mapa atualizou Nossa, atualizou muito longe Isso é louco Quantos metros? 242 Dá para correr em 60 segundos O problema é Cadê esse cara que estava aqui do meu lado? Ele entrou no armazém Eu não vi mais ele Ainda tem bastante gente, mano 60 segundos 60 segundos Tem que correr Nossa, eu não encontro a granada Granada de lauce lá de trás Não sou uma porrada de granada de lauce Deve ser o cara que eu tinha visto ele lá no depósito No armazém Tá maluco correndo aqui embaixo, galera Tá maluco correndo aqui embaixo, galera se eu atirasse nele eu ia ficar em campo aberto ali ele tinha umas pedras mais próximo a ele eu ia me ferrar preferir continuar correndo tá ali uma daquelas pedras ali um lá tem aqui do meu lado um 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 caraca no som do hino da igreja aqui eu larguei o assunto maluco pô velho não tem nada contra a igreja mas essa daqui parece uma banda de rock caraca os caras tocando bateria ali em uma altura que pô sei que eu vi alguém se mexendo lá na frente quando eu olhei o mapa vai atualizar mais uma vez é o maluco lá na frente galera olha lá nossa garoto que headshot foi esse caralho aquele ali coitado vai ter que fazer um transplante de cérebro porque ele perdeu o dele com esse teco na orelha eu contra cinco tem que correr galera senão eu vou ficar fora do círculo que se foda droga droga será que vai dar? será que vai dar galera? não estou vendo ninguém galera merda aí paro ou fico continuo me mexendo de trás não pode vir mais ninguém está fora do círculo eu escutei um barulhinho aqui do meu lado quando eu corri vou parar se tomar um teco que se foda não tem muito o que fazer porra corri aqui ninguém me atirou isso mesmo vou atualizar mais uma vez só para foder mesmo lá na frente agora fodeu não tem proteção não de trás eu posso esquecer ninguém vai vir de lá estava fora do círculo não é possível olha o maluco ali será que eu levanto aqui para tentar tirar nele ou não ele botou a cara ali no arbusto 60 segundos 60 segundos o maluco ali na frente não tem o Droga, droga Agora fodeu, vou começar a tomar dano Se foda, não vou correr Tentar correr Tô maluco aqui, ó Matei ele Nossa O que que foi isso, hein Tô sem penkiller Tentar correr Eu contra dois, o Duda e o Stoly Pô, igreja Dá uma trégua aí, igreja Já pra eu terminar minha gravação O mapa atualizou Cadê galera? Cadê? Certo Certo Obrigado. A área restrita, será que ele está dentro do círculo? Lindo. Cinco minutos para... Estou sem visão dele, galera. Estou sem visão dele. Cadê ele? Cinco minutos Se em cinco minutos a gente não matar um outro, acho que ninguém vence Se foda, mano Ele atirou do lado de lá, mas eu não estou vendo ele Dois minutos O círculo vai atualizar mais uma vez, é isso? Atualizou O círculo vai atualizar mais uma vez, é isso? O círculo vai atualizar mais uma vez, é isso? Está morto? Está morto Ele ali Porra! Caralho Que é FAB, meu irmão Caralho, Duda Tu joga pra caralho, moleque Porra! Valeu a pena ganhar de você, meu irmão Caralho, meu irmão Pera aí, agora vai ter festa Vai tomar no cu Faz tempo que eu não ganho uma partida digna Bora no clima da igreja, galera Cosme Damião Cadê? Uhul! Porra! Dessa vez não lagou não, parceiro Dessa vez não lagou não Caralho, esse tal de Duda Aí, tu joga pra caralho, moleque Caralho, parabéns pra esse moleque, velho Caralho, parabéns, moleque Porra aí, na boa, velho De todas as partidas que eu joguei contra inscritos Essa daqui foi a melhor, velho O meio quilo que me desculpe Pelaquela partida que nós jogamos Mas essa daqui foi foda, mano Caralho, mano Moleque joga muito, viado Caralho, tem que voltar a jogar essa porra com mais frequência Puta que pariu, mano Que tensão Eu tava entretadinho ali, só Só no talento, esperando o momento certo Ele tava de catiba, mano Ah, vai jogar mais? Talvez sim Caralho, moleque, tensão, velho Galera, valeu aí É nóis Fui Para de me chamar de vascaíno Porra, que amigão, caralho Valeu, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau